Eu tô indo embora. Tchau, tchau, balão. Tchau, tchau, balão. E aí, meu filho? Oi, povo. Bom dia, bom dia. Como vocês viram, eu estou de mudança. Tô indo pra outra casa, que a gente vai morar, partindo da escola, partindo da minha irmã, aquela coisa bonitinha que eu te expliquei e não preciso falar mais nada. Mas, enfim, tô de mudança. Tá processa aqui, só que eu passei rapidinho pra explicar pra vocês que eu mesma não pude responder o WhatsApp hoje, porque eu estou nessa correria aqui. Porém, os meninos já estão com acesso com o meu WhatsApp, certo? Então, eles vão começar a responder e vão começar a passar os acessos. Então, vamos lá. A minha voz tá horrível, eu tô me recuperando de uma gripe muito fodida. Então, vamos lá. Essa promoção do curso do bolo de casamento, onde eu ensino a fazer os recheios de placa de fruta, onde tem essa rosa hiperrealista, onde tem a minha nova pasta americana, que é pra todos os climas e que dá pra trabalhar modelagem em flores também, ela tá nessa promoção de R$ 59,99, só até hoje, às 10 da noite, 22 horas. Então, vamos lá. Se você quiser adquirir esse curso, nesse valor, você tem até as 10 horas, como eu falei, até as 22 horas. O valor desse curso ainda tá em conta. O valor dele normal é R$ 120,00. Já tem 19 aulas gravadas, já prontas pra assistir, já com todos os recheios, as massas, as flores, tudo, as pastas, enfim, já tem tudo isso gravado. Se você quiser adquirir até as 10 da noite, esse curso está saindo às 69,99. Só até as 10 da noite de hoje. De hoje. A partir de amanhã, no caso, a partir de 11 horas, 11 e meia, 10 e 15. Enfim, depois das 10 da noite, ele continua sendo vendido, porém, no valor normal, R$ 120,00. Então, é uma boa oportunidade, tá? Se você quiser adquirir, entre em contato no meu WhatsApp, que é esse que tá aqui. É só você clicar nesse link, já vai direto pra falar comigo, no caso, com o pessoal que vai te atender. Isso, só passei mesmo pra dar o recado, falar que eu mesma, eita, né? Tô meio sumidinha, mas por conta disso, porque eu tô correndo com essa parte aqui, mas eu acho que a partir de amanhã eu já vou estar atendendo normalmente. O pessoal vai continuar me ajudando até for possível, mas vou ficar de boa. Aí, em breve, vai ficar tudo bem, tudo gostoso, tudo maravilhoso, tudo lindo, e a gente vai continuar nesse nosso romance, como a gente já teve antes. Vamos fingir que a gente só tá dando um tempo, e em breve a gente volta aos nossos momentos, né? Integração social, sei lá. É igual a gente era antes, igual o quanto eu era lesa, e igual o quanto vocês gostavam, mas enfim, é isso. Bom dia, vou correr com as minhas coisas, quem quiser adquirir já sabe, vai só mandar o comprovante no WhatsApp, fazer a compra, mandar o comprovante no WhatsApp, que você já é adicionado, e chama nesse WhatsApp, é aqui. Eu ia mandar no outro post, mas eu esqueci, vou publicar nesse aqui. Eu sinto saudade das minhas primas. Oi, prima, nunca mais vou acordar, com essa irmãzinha na minha cabeça. Mas olha, aqui foi muito bom, foi um período muito bom, que a gente morou aqui, principalmente por ser um local muito calmo, muito zen. Foi um local que o Marcos se recuperou, tá melhor no processo dele. eu comecei o meu processo, a gente começou a ter uma outra visão do mundo, e, cara, tá muito bom morar no lugar calmo. Agora a gente já tá indo pro novo nível, que é voltar, botar a mão na massa, voltar, sair da cidade, voltar a trabalhar, enfim. Vai ser uma, uma, outra, outra, mais uma, mais uma, na verdade, né, mais um recomeço, mas aqui foi realmente um local muito gostoso, morar longe de tudo, afastar de tudo, só a perto das vacas, e dos bode, e dos porquinhos, que eu passei aqui também. E é isso, gente, eu acho que a vida da gente é cheia de ciclos, a minha tem números, não acaba nunca. Eu sou um nome, eu sou viajante, eu sei lá, sou filha de cigano, né, ou em outras encarnações, não sei, mas chega, o período acontece sempre essa coisa do precisamos ir para outro lugar e agora aparecer essa oportunidade dessa outra casa que realmente é do lado da escola, então vai ser uma facilidade muito grande. Estou muito feliz, tem um telecha pronto porque me deixou muito mais feliz, muito mais contente. Eu estou tomando banho de chuva aqui fora rapidinho, enquanto a menina termina ali de pacotar as coisas. É isso. É minha sardas, dá para ver minha sardas? Peguei tanto sobo aqui que elas ficaram evidentes de novo. Meus olhos são meio inchados, não reparem não. Mas é isso. É mais abafo. Ah, agora é isso. Eu estou desabafando porque eu estou com saudade já, estou com saudade da casa, estou com saudade da praia. Vocês acreditam que eu só fui duas vezes para a praia daqui? É porque aqui de frente de casa só fui duas vezes. Para ir para a gente e para a Boa a gente ia a mais, mas aqui de Santa Rita mesmo de frente de casa só fui duas vezes. Ah, eu estou com saudade, estou com saudade. Real. mas é isso. Deu o seu tempo. E é nóis. Eu vou terminar aqui. Vou ver minhas coisas. Comprei um curso, gente. Comprei um curso. Comprei um curso, tá? A gente vai deixar até as 10 horas da noite. Beijo. Chama no WhatsApp, tá? É isso aí. Estou com saudade até de ter uma rasga mortalha aqui de noite que fica gritando. Até disso eu vou sentir falta. Mas é isso. Beijo. Abre. Solta o meu cabelo. Estou esperando. Estou esperando que você viva na cara e compre o meu curso. Antes do vim da promoção. Azura. A ver. É isso. Olha só. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.